Olá gente, aqui é a professora Nádia Cicleide e você está no canal Assim Eu Aprendo. Sejam todos bem-vindos e sou grata por sua presença. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Ah, lembrando que esta aula é para os estudantes que estão no segundo e terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Hoje vamos falar do tempo futuro. Leia o balão e descubra o que Renato está pensando. Amanhã levantarei cedo, irei à escola e comerei meu lanche durante o recreio. Depois, voltarei para casa e à tarde jogarei bola com meus amigos. Então, as palavras levantarei, irei, comerei, voltarei e jogarei são verbos que estão no tempo futuro. Esses verbos indicam fatos que ainda vão acontecer. Veja a conjugação desses verbos no tempo futuro. Então, temos aí os verbos levantar, comer e dividir. O verbo levantar, com a terminação em ar, ele está na primeira conjugação. O verbo comer, com essa terminação em er ou er, está na segunda conjugação. E o verbo dividir, com essa terminação em ir, ele está na terceira conjugação. Então, agora, vamos começar aqui a conjugar o verbo levantar no tempo futuro. Já temos aqui os pronomes pessoais do caso reto. Veja, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Agora, vamos começar a conjugação do verbo levantar. Vamos lá? Agora, vamos ver a conjugação do verbo comer no tempo futuro. Agora, vamos ver o verbo dividir no tempo futuro. Observe que os verbos levantarão, comerão e dividirão. Como eles estão no tempo futuro, eles têm essa terminação em am, a otil. Então, vamos fazer agora uma atividade para a gente praticar o que acabamos de aprender. Vamos lá? Primeira questão. Reescreva as frases, passando os verbos destacados para o tempo futuro. Então, temos aí a letra A. Eu como e bebo nas refeições. Observe que como e bebo são os verbos e eles estão no tempo presente. Nós vamos passar para o tempo futuro. Vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui, escreves e desenhas são os verbos que estão no presente e vamos passar para o futuro. Vamos ver como vai ficar. Está vendo aí, pessoal? Letra C. Ele pensou e falou. Vamos ver como é que vai ficar no tempo futuro. O verbo pensou e falou. Ele pensará e falará. Vamos ver como é que vai ficar o verbo vendemos, que também está no presente. Vamos ver como é que vai ficar no futuro. Nós venderemos os livros. Está vendo aí, pessoal? Letra E. Eles mandaram as cartas. Gente, observe que o mandaram aqui está no tempo passado. Vamos passar para o futuro. Como é que vai ficar? Vamos ver. Eles mandarão as cartas. Observe que mandaram, que é no passado, termina com AN, AM. E mandarão, que é no futuro, termina com AN, AOTIO. Vejamos agora a letra F. Eu desenho e pinto. Vamos ver agora como é que vai ficar esses verbos no tempo futuro. Lembrando que desenho e pinto está no tempo presente, tá? Eu desenharei e pintarei. Está vendo aí como é que fica no futuro? Vamos ver a letra G. Ela pergunta e responde. Pergunta e responde também estão no tempo presente. Vamos passar para o tempo futuro. Vamos ver como é que vai ficar. Ela perguntará e responderá. Está vendo aí? Vejamos agora a letra H. Então, conversam e saem também está no presente. Vamos ver como é que vai ficar no futuro. Elas conversarão e sairão. Vamos ver como é que vai ficar os verbos começamos e acabamos, que estão no tempo presente. Vamos ver como é que vai ficar no futuro. Vamos lá, vamos continuar. Segunda e última questão. Complete com os verbos que estão nos parênteses, no tempo futuro. Então, nós vamos passar os verbos que estão entre parênteses para o tempo futuro. Vamos lá. Letra A. Amanhã, muito. Qual é o verbo que está aqui entre parênteses? Chover. Como é que vai ficar chover no tempo futuro? Vamos ver. Vamos ler a frase. Amanhã choverá muito. Letra B. Mamãe, sua amiga. O verbo que está entre parênteses é visitar. Como é que vai ficar no tempo futuro o verbo visitar? Visitará. Vamos ler a frase. Mamãe visitará sua amiga. Letra C. Ricardo, uma bicicleta. E o verbo que está entre parênteses é comprar. Como é que vai ficar o verbo comprar no tempo futuro? Vamos ver. Comprará. Vamos ler a frase. Ricardo, comprará uma bicicleta. Observe que os verbos recebem o acento agudo no A. Tá vendo aí, pessoal? Vamos ver aqui. Letra D. José, o salário. O verbo que está entre parênteses é receber. Como é que vai ficar receber no tempo futuro? Vamos ver. Receberá. Agora vamos ler a frase. José receberá o salário. Vamos para a letra E. Luana, no domingo. Então, o verbo aqui é partir. Como é que vai ficar o verbo partir no tempo futuro? Vamos ver. Partirá. Vamos ler a frase. Luana partirá no domingo. Agora vamos ver aqui a letra F. Eu lanche no recreio. Então, temos aqui o verbo comer. Como é que vai ficar comer no tempo futuro? Vamos ver. Comerei. Então, vamos ler a frase. Eu comerei lanche no recreio. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou da nossa aula, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Ative o sininho se quiser receber mais aulas como essa, tá bom? Desde já eu agradeço a todos. Bom, gente. Obrigada aí a todos que ficaram até o final. Eu vou deixar aqui as outras aulas que eu já gravei com os verbos no tempo presente e pretérito. Que é o mesmo que passado, tá bom? Um beijinho para vocês. Siga-nos no nosso Instagram. Arroba Assim Eu Aprendo. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!